Deputado Rocha Senhor presidente, eu quero aqui fazer uma grave denúncia de violação da soberania brasileira fato que ocorreu no último sábado na cidade de Epitácio Holândia, no Acre quando a polícia boliviana invadiu o território brasileiro e efetuou a prisão do cidadão brasileiro Sebastião Nogueira do Nascimento a polícia boliviana invadiu o território nacional invadiu uma residência com disparo de arma de fogo e prender um brasileiro dentro do território nacional e isso nós não podemos admitir, senhor presidente estou levando esse fato ao conhecimento do Ministério das Relações Exteriores e nós temos que acompanhar isso não dá para se permitir violações à soberania do nosso país esse país não é um país de bananas e nós temos que tomar providências quanto a esses ataques à soberania do povo brasileiro e do nosso território então, senhor presidente, eu quero fazer aqui o registro é uma grave violação e, mais uma vez, dizer que essa não é a primeira vez que policiais bolivianos invadem o território nacional para prender brasileiros então, eu quero fazer o registro e vamos encaminhar esse fato às autoridades competentes obrigado, senhor presidente